Oi pessoal, sou eu, Nando. Tudo bem com vocês? Já vi várias pessoas colocarem refrigerante, água com açúcar, mel achocolatado, furar o bolo parecendo que estava furando o voodoo. Isso tudo para deixar o bolo molhado. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma técnica que vai deixar o seu bolo super úmido, super molhado e com gosto bem forte de chocolate. Sabe, uma das melhores massas de bolo de chocolate que eu já comi. Para fazer esse bolo, vamos separar os ingredientes em 3 vasilhas diferentes. Na primeira vasilha, vamos peneirar os ingredientes secos. A farinha de trigo, o bicarbonato de sódio, o fermento, o cacau em pó e uma pequena pitada de sal. Não se preocupe que eu vou te explicar o porquê desses ingredientes. Assim você não vai errar mais na hora de fazer um bolo. Tanto o fermento quanto o bicarbonato de sódio são dois produtos químicos utilizados em várias receitas, como bolos, biscoitos. E eles liberam dióxido de carbono, que é a mesma coisa que gás carbônico. E que nada mais é que milhões de minúsculas bolhinhas que fazem o nosso bolo crescer, no caso do fermento. Já as bolhas do bicarbonato de sódio vai manter a umidade do nosso bolo e vai fazer ele ficar bem mais úmido, bem mais gostoso e bem mais molhadinho. Como esse bolo é de chocolate, eu também vou utilizar cacau em pó. O bicarbonato de sódio vai intensificar a cor do chocolate, deixando ele mais escuro e mais bonito. O fermento químico só é ativo no calor do forno. Já o bicarbonato de sódio, para liberar o dióxido de carbono, é preciso ser misturado com algum líquido ácido. No nosso caso, vamos utilizar o iogurte natural. Tem que ser o iogurte natural. Em uma outra vasilha, você vai colocar o iogurte natural, a manteiga, o chocolate, o café. Isso mesmo, vai café. Mas, Nando, por que café no bolo? Vai ficar com gosto de café? Não vai ficar com gosto de café. Por quê? O café vai intensificar o gosto do chocolate, vai realçar o sabor do chocolate. E você não vai sentir o gosto do café, só do chocolate. Agora leve ao fogo em banho-maria e fique mexendo até essa mistura se transformar em uma mistura linda, bonita e homogênea. Na outra vasilha, você vai acrescentar os ovos e o açúcar e ficar batendo. Batendo até ele ficar bem clarinho. Eita! Eu tô meio tontinho, mas eu consigo explicar. Agora a parte de misturar tudo é fácil. Você vai pegar a mistura dos ovos, colocar na mistura da farinha de trigo e mexer delicadamente. Depois você vai pegar a mistura do chocolate e colocar nessa mistura e mexer delicadamente. Pronto! Agora você vai untar uma forma e vai enfariar com cacau em pó. Vai colocar na nossa mistura e vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 35 a 40 minutos. Isso vai depender do seu forno. Depois que passar os 35 minutos, você vai pegar um palitinho e espetar bem no centro do bolo. Se sair limpinho, é porque já está pronto. Agora é só você esperar o bolo esfriar e desenformar. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar e de se inscrever no canal que é muito importante pra mim. Se você fizer esse bolo, não esqueça de compartilhar as redes sociais. Me segue lá também, ó. Nando Andrade, Nando com o Instagram e o Snapchat. Esse bolo de chocolate é realmente maravilhoso e dispensa qualquer tipo de recheio. No meu caso, eu vou colocar apenas uma cobertura de ganache holandês só pra dar aquele tchan-tchan-tchan-tchan no nosso bolo, entendeu? E também ficar mais gostoso. Pra fazer o ganache, você vai derreter o chocolate em banho-maria. Depois vai esquentar o creme de leite fresco ou sua mistura pra chantilly. Quando ela estiver bem quentinha, você vai colocar no chocolate e vai misturar. Agora você vai levar pro liquidificador e vai bater por 2 minutos. Agora você vai botar novamente na vasilha, colocar um papel filme e levar pro congelador por 10 minutos. Passou os 10 minutos, coloca na geladeira e espera 2 horas. Música Música Agora que passou as 2 horas, que o ganache tá bem gelado, você vai colocar na batedeira e vai bater até ficar no ponto de chantilly. Ficou na consistência de chantilly? Coloca em cima do bolo, pode se deliciar. Música 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 Música